Recebemos na tribuna livre da sessão ordinária desta quinta-feira 31 de agosto o servidor da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá Taylor Rocine Gusmão Nascimento que usou o seu tempo para falar sobre a vida funcional dos vigilantes nas suas atribuições Hoje o assunto que me trouxe aqui referente ao decreto 9.605 que um dos parágrafos ali fala sobre a respeito do remanejamento dos vigilantes noturnos para o desempenho das suas funções no diurno Esse parágrafo por si só traz muito mais problemas sociais para esses vigilantes do que a própria segurança em si, uma vez destacada que o vigilante não está preparado para desempenhar essa função de segurança pública ali para os efetivos e a crise social que afeta muitos vigilantes que já faziam suas outras atividades de complementação familiar durante o período que passou a ser remanejado com isso abalando muitas famílias que muitos vigilantes dependem são a base familiar das suas famílias e acabam afetando diretamente afetando mais uma crise social do que propriamente a segurança pública nas unidades escolares E o seu pedido hoje é? Que reintere com urgência esses vigilantes para o período noturno para ele que possa voltar a desempenhar suas funções uma vez que ele não está preparado para desempenhar a função de segurança pública nas unidades de ensino O vereador que o convidou, Cássio Coelho destacou a importância do assunto falado na tribuna pelo servidor público A Câmara de Segurança é um cumprimento da segurança Precisamos manter os vigilantes presencial nas unidades Vossa Excelência, Sargento Joelson também, que é da área da segurança Porque a presença, ela cria um impacto visual A pessoa, quando vê alguém nas proximidades ali, ele não se aproxima Com a Câmara, ele coloca a máscara, ele coloca uma touca e ele se aproxima da unidade Nós temos algumas unidades nossas que tem, tem muitos, tem ar-condicionado Tem muitas coisas de valores Hoje qualquer um ar que você vai comprar é 3 mil reais, 2.500 reais Então, eu gostaria de colocar como sugestão para a secretária Para o prefeito Emanuel Pinheiro Que a gente podemos aí, através dessa casa aqui Juntamente com todos os vereadores Nós achar uma forma de retomar as atividades normais desses vigilantes Que eles possam voltar para a sua unidade É como o Taylor falou, não são 400 vigilantes São 400 famílias Então, quase 2 mil pessoas envolvidas diretamente com esse impacto Música 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 Música